Vem aqui, menina triste, por favor, mas não chora, vou buscar meu violão pra cantar nossa história. Nosso amor é uma canção, que se canta a qualquer hora, você tem um coração igual ao meu, não vá embora. Fique aqui perto de mim, madrugada não demora. Tanto ovalho pelo chão, diz que a noite também chora. Outro dia vai nascendo, novo sol vejo brilhar, não há noite nem há dia, no momento de se amar. Se um jovem vive sonhando, não merece tanta solidão. Vem aqui felicidade, vem ouvir meu violão. Se você do meu caminho se afastar, não resisto. Nosso amor é uma canção, bem maior que tudo isto. Vem aqui, menina triste, por favor, mas não chora. Tchau, tchau.